Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós, do ETM, sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos para o nosso vídeo de hoje, aula de português, turma do quinto ano, ok? Vamos a passar a aula de hoje, mas antes vamos falar com o Papai do Céu. Baixa as cabecinhas, feche os olhinhos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe que há tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém! Não esqueçam que tiramânia continuou com muita saudade de todos, porém, vamos esperar, ter paciência e isso logo passe, ok? Por enquanto, vamos ficar em casa e assistir os vídeos e realizar nossas atividades, ok? Vamos lá! Hoje, nós iremos trabalhar com a ortografia, ok? Palavras que terminam com ão, Tio e palavras que terminam com ão, A-M. Vamos lá! Ou seja, comeram no verbo passado, comeram no verbo futuro. Vamos ver o exemplo da frase As crianças comeram muito do lanche, pois sabem que amanhã não comerão mais. Então, aqui passado e aqui futuro. Então, os verbos no futuro, todos terminam com A-O-Tio. Quando usar ão? Como o Dielanha disse, usa-se em ão em verbos no passado, indicando ações que já aconteceram. Como por exemplo, como por exemplo, eles escreveram uma história ontem, eles dormiram cedo semana passada. Quando usar ão com Tio? Usa-se ão em verbos no futuro, indicando ações que ainda irão acontecer. Por exemplo, semana que vem, eles irão sair. Eles jantarão aqui amanhã. Então, no futuro, ão. No passado, A-M. Vamos dar uma olhada ali naquele exercício. E tem alguns pedacinhos para a gente completar. Com ão, O com ão. ão com M, ão com A, o Tio. Vamos lá! Luiz e Jorge pescaram poucos peixes ontem. Então, esse pescaram é A-M. A-M. Não se preocupe, os monitores nos acompanharão amanhã. Agora aqui sim, é A-O-Tio. Os passarinhos cantam toda manhã na minha janela. A-M. Vocês farão a prova do vestibular. Então, A-O-Tio. Farão. Quando eles divulgarão o resultado da gincana. Estou ansioso. Divulgarão A-O-Tio. Por que aquelas crianças não comeram a salada? Comeram A-M. Aqueles que terminarem esta atividade poderão ir à biblioteca. Então, poderão a A-O-Tio. Durante o treino de hoje, os atletas serão avaliados enquanto nadam. Serão a A-O-Tio. E nadam a M. O Caio, a Camila e o Juca chegaram atrasados outra vez. A-M. Para qual entidade serão entregues estes donativos? Serão a A-O-Tio. Onde vocês estavam quando nós chegamos? A-M. As candidatas se apresentaram uma de cada vez no palco. E estavam todas muito nervosas. Se apresentaram a A-M. Estavam a A-M. Ok, minha gente. Projeção. Realiza as atividades de vocês. Certo? Continue em casa. A-M. Usa a nossa frequência. Ouça a utiliza a máscara. Não esquece. Ok? Tchau. Um cheiro para todo mundo. Saudades. E até o próximo vídeo. Olá, meus amores do quinto ano. A nossa linha hoje é de geografia sobre a população. O que é população? Quem sabe o que é população? É um conjunto de pessoas que vivem em um lugar. Ela é formada pela população urbana e a população rural. Então, o conjunto de habitantes e o conjunto de pessoas que moram em determinado lugar forma uma população. E essa população vive tanto na área urbana como na área rural. Então, vamos entender qual a diferença da área urbana e a população rural. A população urbana é aquela que vive nas cidades, nas áreas urbanas. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Então, a área urbana é essa que nós moramos. É a cidade. Não é o campo. Nós moramos aqui na cidade, em casas, apartamentos, prédios. No área movimentada, onde há um trânsito intenso. Onde há um fluxo maior de pessoas. E a área rural? A população rural? A população rural é aquela que vive no campo ou na zona rural. Então, aquelas pessoas que moram no sítio, que moram em chácaras, que moram no campo. Portanto, essas pessoas são pessoas da população rural. É mais calmo, mais tranquilo. Não tem muito trânsito. Não tem um fluxo grande de pessoas e de transportes. Certo? Então, há uma diferença entre a população urbana e a população rural. A grande maioria das pessoas, elas moram na população urbana e não na rural. Muitas pessoas vivem na cidade e não no campo. Seja em qualquer região do país. Por que isso? Porque na cidade há uma melhor condição de vida para se trabalhar, há mais emprego, tem mais cantos que você pode buscar melhorias de vida, tem mais lugares para estudar, grandes escolas, grandes empresas. Então, tem muita gente que sai do campo, que sai da área rural e vem para a cidade em busca de emprego, em busca de educação, em busca de melhores condições de saúde. Porque tem mais hospitais, tem mais especialistas que não tem no interior. Então, essa saída das pessoas da área rural para a área urbana, essa migração é chamada de êxodo rural. Certo? Então, muita gente, às vezes, que tem problemas de saúde e lá no interior não tem como acompanhar, não tem um acompanhamento médico adequado, vem para Recife, vem para o centro da cidade para procurar médicos especialistas. Às vezes, não quer trabalhar no interior, quer trabalhar em outra área que não tem no interior. Então, vem em busca de emprego ou então até de estudo, tá certo? Então, na aula hoje a gente procurou mostrar para vocês a diferença da população urbana e da população rural. Urbana na cidade, rural é do interior, certo? Então, vocês não deixem de fazer as atividades. Tem atividades que é do livro, tem atividade da Folha, procure exercitar. Leia o textozinho do livro falando sobre esse conteúdo de população que é muito importante. Vocês sempre vão estar vendo esse assunto de população, certo? Espero que tenham gostado da aula de Tia Andresa. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Que Papai do Céu, nesse momento, esteja na casa de cada um, protegendo, cuidando, auxiliando nos estudos. Não desistam dos estudos, das atividades. Que mesmo em casa é muito importante estudar, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Tchau, tchau.